O ciclo de cinema Esplendor na Relva regressa em agosto ao relevado do Parque de Montserrat, em Sintra. De novo com programação de João Mário Grilo. Esta terceira edição é subordinada ao tema dos heróis, com realizadores como John Ford, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Woody Allen, Martin Scorsese e Steven Spielberg. No cenário mágico de Montserrat, às sextas, sábados e domingos, é possível reencontrar 20 heróis que contribuíram para o imaginário comum de gerações, como Rick de Casablanca, o computador Hal de 2001 Odisseia no Espaço, o tubarão de Jaws, Indiana Jones dos Saltedores da Arca Perdida e Super-Homem, o herói dos heróis.